Hoje a gente vem então apresentar o Lennon, um lateral direito que a gente esteve observando durante o campeonato estadual, fez uma grande competição e foi um dos grandes destaques inclusive do campeonato gaúcho, então a gente vem aqui apresentar para vocês, estará conosco em contrato durante duas temporadas, com uma opção de renovação por mais dois anos e desejar a você, Lennon, sucesso no Cruzeiro de Minas Gerais, estava representando outro cruzeiro e que você possa ter bastante sucesso e performar ainda melhor no Cruzeiro de Minas. Cruzeiro, Cruzeiro, Cruzeiro Vamos, vamos Cruzeiro, vamos, vamos a ganhar Vou aonde você for, só pra ver você jogar com o coração E muito amor, Cruzeiro mais querido do Brasil Vamos, vamos Cruzeiro, vamos, vamos a ganhar Eu vou aonde você for, só pra ver você jogar com o coração E muito amor, Cruzeiro mais querido do Brasil Boa tarde a todos, quero dizer que eu estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui Quero agradecer primeiramente a Deus, né, minha família E agradecer ao Cruzeiro, né, por ter aberto as portas Para que eu pudesse estar demonstrando meu trabalho, né Como você falou, vim com o aval do treinador é importante, né Eu sei que a cobrança vai ter Por eu estar num grande clube, por ser um grande treinador Mas eu acho que eu tenho que estar preparado pra isso Se eu escolher essa profissão, acho que eu tenho que estar preparado A minha principal virtude é ofensiva Sou um lateral que ataca bastante, mas Também sei das minhas funções táticas dentro de campo, né Sei que primeiramente eu tenho que defender Sei que a minha função, primeiramente, dentro de campo é defender Mas a minha principal virtude é o ataque E o terceiro gol do John Lennon, né Que no meio de semana ele já tinha feito dois lá contra o Kametá E agora o terceiro dele, né Uma jogada rápida pelo lado direito O Pipico segurou, que é a jogada correta no primeiro momento Era a passagem dele Quando ele passou aqui, olhou, estava impedido Ele segurou um pouco, deixou o John Lennon voltar E ele rolou pro John Lennon Com a felicidade enorme, faz o terceiro gol John Lennon é a grande contratação do Cruzeiro Agora, nesta fase Fase muito importante para o que se avizinha Não só na Copa do Brasil Como também na decisão do Campeonato Estadual John Lennon é um lateral direito Por curiosidade, tem o nome de um grande músico Pertencente à banda inglesa De Beatles, portanto, houve aqui alguns memes Algumas brincadeiras com o nome deste jogador E John Lennon é um lateral direito Um lateral direito que tem 25 anos Ele passou por vários clubes Vem do Cruzeiro, do Rio Grande do Sul, Porto Alegre E é um jogador que também já passou pelos clubes Alguns de renome Como, por exemplo, o Botafogo É um lateral que Que Mano Menezes precisava Um lateral que Ano passado Tínhamos Ezequiel e Mike E Romero Chegou a jogar nessa posição Acho que no Brasil É normal Termos 3 jogadores Por cada posição Tanto na lateral direita Como na lateral esquerda E Lennon Vem dar mais garantias Ao elenco do Cruzeiro Então É um jogador que me parece E parece Porque eu tenho que o ver jogar No Grande Cruzeiro Porquê? Porque a diferença Do Cruzeiro Do Porto Alegre Para o Cruzeiro De Minas Gerais É grande É uma diferença brutal Não só nos objetivos do clube Na grandeza do próprio Do próprio clube Então Este Lennon Vem para A lateral direita E lutar pela titularidade Com o Mike E com Ezequiel É um lateral Eu já vi jogos Vi alguns jogos dele Ainda este ano No Cruzeiro De Porto Alegre Vi este ano Os jogos É um lateral Que me parece ser Intenso Parece-me ser Agressivo Parece-me ser Um lateral Que consegue Apoiar muito bem O setor ofensivo Ou seja Igual à forma Do que Mano Menezes Joga Com o Meia Ir para Corredor Central Procurar movimentos Interiores Para dar liberdade Ao lateral Na subida Do seu corredor Parece-me intenso O agressivo Consegue Explorar muito bem A parte ofensiva Da sua equipa Tem um bom cruzamento Tem muita velocidade E o poder de aceleração Parece-me ser Também um ponto-chave Para este lateral E depois gostei Do discurso dele Que o lateral Primeiro tem que saber Defender Para depois atacar Ou seja Se o lateral Defender bem Depois as mais-valias Aparecem depois No processo ofensivo É um lateral Muito forte Na marcação Tem um bom jogo Aéreo Eu estou aqui A passar Aqui embaixo Algumas imagens Do jogo Dele No cruzeiro De Porto Alegre E parece-me que Posicionalmente Há algumas lacunas A corrigir Neste lateral Porque é porque Nas suas Também investidas Ofensivas É um jogador Que passa por dentro E isso está errado Ou seja Quando há uma cobertura Ofensiva O lateral tem que ir Pelas costas Do portador da bola E há algo A corrigir Como também Nos seus apoios No que toca Ao posicionamento Defensivo E a forma De como ele Defende Perante um jogador De equipa adversária Que aposte Num um para um Ou seja Os apoios É a forma Como ele está colocado No campo E ou está virado Na diagonal Para a direita Ou para a esquerda Dependendo do adversário Ser canhoto Ou destro Algumas coisas Em termos de formação Que Marmenezes Vai ter que trabalhar Neste lateral Posiciona-se Isto traz a ideia Do técnico dele Do Cruzeiro de Porto Alegre A ideia de que Ele tem que jogar De uma forma Mas claramente Marmenezes Tem a sua forma De jogar E Lennon Gosta de ser conhecido Como Lennon Vai ter que aperfeiçoar O seu posicionamento Dentro do campo Não só No processo defensivo Como no processo Ofensivo Através Das suas movimentações Tem um bom jogo aéreo Defensivamente é rápido Como eu já disse Com boa aceleração É agressivo O quanto o basta E é muito forte Na marcação Não sei como é que será O comportamento coletivo Dentro da estrutura De organização defensiva Vocês sabem Que eu gosto de falar Sobre aquilo Que vejo No momento Ou seja Como é que Lennon Vai se adaptar À estrutura do Cruzeiro Um gigante No Brasil Porque tudo aquilo Que eu vi Em relação Aos jogos anteriores É um jogador Mais valia Para o clube Onde estava Não quer dizer Que vá ser Para o clube Onde se transferiu O Cruzeiro É um jogador Que já tem 25 anos A margem de progressão De carreira Não é grande Ou seja Está aos 25 anos Está a meio termo Está no seu processo De maturação Já no auge É nestas idades Que os jogadores Colocam-se em campo Como a sua Toda mestria Toda a sua classe Toda a sua qualidade Vamos esperar O que é que Lennon Vai fazer Neste Cruzeiro Apesar que o nome É sugestivo É porque o tio dele Acho que gostava Do músico O John Lennon Então falou Com o pai Com o irmão Pai de Lennon Jogador do Cruzeiro E o pai Colocou este nome Muito atrativo Para este lateral Do maior de Minas Agora Vamos esperar Para ver O que é que ele vai fazer No Cruzeiro Vamos esperar Para ver Quais são as ideias De Mano Menezes Para Lennon E depois Estarei aqui eu Para falar-vos Qual o seu comportamento Não só individual Como coletivo Dentro de campo Ao serviço Do nosso Maior de Minas Por isso Mais uma contratação Espero eu Que venha ajudar O elenco do Cruzeiro Para que este ano O nosso Cruzeiro Ao Maior de Minas Conquiste títulos Porque isso É o mais importante Para a evolução Do Cruzeiro E da equipa De Mano Menezes De Mano Menezes De Mano Menezes De Mano Menezes De Mano Menezes